Oras que eu penso que não vou suportar E que esse deserto me sucumbirá Tem horas que as lágrimas correm sem querer E que o coração quer parar de bater Tem horas que não sei mais o que falar Então eu me ajoelho e só faço chorar Me vejo sem saída pra continuar Pois bem no meu caminho tem um grande mar Voltar não posso desistir jamais O meu desejo é seguir Pois o meu alvo é logo ali Sei que comigo ele sempre está E que jamais em outro momento Me deixará ou me levantar Vou continuar E esse mar de qualquer jeito vou atravessar Pois onde eu estou Não é meu lugar E o que Deus tem para mim Está depois do mar Depois do mar Não vou chorar Depois do mar Eu vou sorrir Depois do mar Vou me alegrar Depois do mar Eu vou cantar Vou me levantar Vou me levantar Vou continuar E esse mar E esse mar de qualquer jeito vou atravessar Pois onde eu estou Não é meu lugar E esse mar de qualquer jeito vou atravessar Pois onde eu estou Pois onde eu estou Não é meu lugar Não é meu lugar E o que Deus tem para mim Está depois do mar Depois do mar Depois do mar Não vou chorar Depois do mar Eu vou sorrir Depois do mar Depois do mar Vou me alegrar Depois do mar Eu vou cantar Depois do mar Depois do mar Tem calmaria Depois do mar Depois do mar, tem calmaria Depois do mar, tem alegria Vou avançar, não vou parar Depois do mar, eu vou cantar Depois do mar, eu vou cantar Depois do mar, eu vou cantar Eu vou cantar Meu bom Deus, aqui estou De joelhos aclamar Vem encher do Espírito Este pobre coração Pois sozinho, nada sou Eu preciso tanto Que tu venhas me encher Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Derrama sobre nós O teu amor Os anjos a voar Eu vejo o céu se abrir Tua face a contemplar Com os olhos da fé O teu amor O teu amor O teu amor O teu amor Enquanto aqui viver Neste mundo enganador Minha luta Minha luta não tem fim O inimigo sempre vem Só não tem fim Só não vou desanimar Pois Jesus Comigo vai Pois Jesus Sei que o dia Vai chegar E espalda E espalda irei guardar Toda luta terá fim 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 A espada irei guardar e me encontrar com Deus E quando ao céu chegar, cantando eu viverei Alegre a cantar, juntinho do meu Deus Alegre a cantar, juntinho do meu Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Alegre descansará Falarei do meu Senhor Ele é meu eterno Deus Meu refúgio e fortaleza Só nele confiarei Do laço do passarinheiro O Senhor te livrará Também da peste perniciosa Ele te preservará Com carinho e com ternura O meu Deus te abrigará Debaixo de suas asas Seguro tu estarás Nada te verás noturno Tão pouco a flecha do hostil Pois mil cairão ao teu lado E a tua direita E a tua direita Dez mil Porém não serás atingido Somente olhando Somente olhando verás A recompensa dos ímpios Que Deus Que Deus lhes retribuirá Só nele confiarei Com ele eu viverei Amém A vida tem tristezas mil Nem tudo era o céu de anil Mas contra a dor que é tão sutil Há um caminho só Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus que Ele nunca falhará Confia em Deus que negras nuvens passará Oh, não duvides mais confia em Deus Quando o Teu céu escurecer E a sós penares Teu sofrer Não desanimes pra vencer Há um caminho só Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus que Ele nunca falhará Confia em Deus que negras nuvens passará Oh, não duvides mais confia em Deus Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá E se Tua fé provada for E Te esqueceres do Senhor Necessitando um Salvador Necessitando um Salvador Necessitando um Salvador Confia em Deus que negras nuvens passará Confia em Deus que Ele nunca falhará Confia em Deus que Ele nunca falhará Confia em Deus que negras nuvens passará Oh, não duvides mais confia em Deus Oh, não duvides mais confia em Deus Oh, não duvides mais confia em Deus O amor está tão perto De cada um de nós Em meio a tantas lutas Há um Deus que tem poder Que deixa o seu reinado E vem conosco estar A paz nos traz ao coração Senhor da redenção Emmanuel Seus olhos brilham Tem poder divino E uma voz tão doce É Deus entre nós Emmanuel O seu poder O seu poder Em seus olhos se vê Sua glória e luz Nos refaz Seu rosto bondoso Contagia É Deus É Cristo É Senhor Senhor Amém 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 Há um Deus que tem poder, que deixa o seu reinado e vem conosco estar. A paz nos traz ao coração, Senhor da retenção. Emmanuel, seus olhos brilham, tem poder divino. E uma voz tão doce é Deus entre nós, Emmanuel. Amém. Senhor, eu sei que tenho sido o inconstante em minha vida espiritual. Inconsequente e até precipitado, tenho falhado com tristeza em falhar. Eu faço força pra vencer os meus anseios, mas em meio a tentações nem sempre sou fiel. Almejo o céu e é por isso que insisto Em lutar persisto, com tua ajuda vou vencer Em lutar persisto, com certeza vou vencer Pai, eu sei que tu me amas como sou Nem por isso aproveito pra errar Afinal, só tu conheces meu desejo Sabes quanto almejo Te servir sem vacilar 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 Alguém me acusa pelos erros do passado E até falam coisas que não pratiquei Como se não bastasse a dor que o próprio erro traz As pedradas vêm e me machucam mais e mais As pedradas vêm e me machucam mais e mais Pai, eu sei que não preciso revidar Injustiças o Senhor irá cobrar Ao pé da tua cruz estou bem protegido Contra o inimigo só tu podes me guardar Contra o inimigo só tu podes me guardar Pai, eu sei que tu me amas como sou Nem por isso me aproveito pra errar Afinal, só tu conheces meu desejo Sabes quanto almejo Te servir sem vacilar Sabes quanto almejo Te servir sem vacilar Sabes quanto almejo Sabes quanto almejo Assim como a noite espera pelo dia Assim como a praia espera pelo mar Assim como as nuvens esperam pelo vento Com mais ansiedade Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou me curando, te espero, mestre querido Estou me curvando ante o peço da cruz Me ajude a chegar ao meu lar Prometido Prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Amém 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 Bem mais que as flores esperam Pelo orvalho Bem mais que um perdido espera te encontrar Bem mais que um filho espera a mãe querida Com mais ansiedade eu estou a te esperar Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou me curvando ante o peso da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Te espero chorando, te espero, mestre querido Estou me curvando ante o peso da cruz Me ajude a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver, meu Jesus Oh, meu Jesus Amém 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 Coragem irmão É fim do tempo breve e Cristo voltará Coragem irmão Coragem irmão Em outros tempos trovações você passou E até aqui o Senhor te ajudou Porque agora quer deixar o Evangelho Entristecendo nosso amado Salvador Você é crente e sempre foi um bom cristão Com paciência até então perseverou Porque não pôde esperar mais um pouquinho Pra ser feliz eternamente no Senhor Mais um pouquinho e a jornada afindará Coragem irmão Coragem irmão É fim do tempo breve e Cristo voltará Coragem irmão Coragem irmão Você tem sido um bom exemplo na igreja E como crente Cristo te abençoou Porque às vezes você pensa e até fala Diante das lutas Cristo me abandonou Quero lembrar que Deus prova a nossa fé Querido irmão Querido irmão Cristo sempre te amou Porque então quer derrotar a tua alma Que é preciosa aos santos olhos do Senhor Mais um pouquinho e a jornada afindará Coragem irmão Coragem irmão Coragem irmão É fim do tempo breve e Cristo voltará Coragem irmão 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 Que Deus lhe mostrou O muro e a cidade Com doze fundamentos Estava situada Em quadrado cumprimento Cordeiro é sua lâmpada Teus servos se virão Nosso Deus nos ilumina Para sempre reinarão Ali não haverá Maldição nem a mentira Mas só os que estão escritos No livro da vida A Santa Cidade Nova Jerusalém Ali não haverá Maldição contra alguém Olhar não faças tal Porque sou conservo seu Guarda as palavras do livro E adorarás a Deus Não haverá Mas só os que estão escritos E adorarás a Deus Não haverá Maldição nem a mentira Não haverá Maldição nem a mentira Mas só os que estão escritos Não haverá Mas só os que estão escritos Nem prato E nem clamor Jesus é a nossa luz É nosso governador Por isso meus irmãos Olha e não faças tal Porque a água da vida Declará como um cristal Então vamos seguir A mensagem do profeta Pra entrar nesta cidade Com as suas portas abertas Na Santa Cidade Nova Jerusalém Ali não haverá Maldição contra alguém Olhar não faças tal Porque sou conservo seu Guarda as palavras do livro E adorarás a Deus Salve Quer呵 Como o Senhor E adorarás a Deus Não ando só Pois Cristo me acompanha Por toda parte aonde quer que eu for Meu coração se alegra em sua graça E quantos queiram fruo em seu amor Não ando só Jesus ao lado tenho E nele achei amigo sem igual De tal amigo apoio e guião tenho Não ando só Pois Ele me é real Não ando só Em meio a tempestade Mesmo que o vento esteja a me açoitar Seguro vou Pois Cristo está comigo E os braços teus Estão a me rodear Não ando só Jesus ao lado tenho E nele achei Amigo sem igual De tal amigo apoio e guião tenho Não ando só Pois Ele me é real Não ando só Se as tentações me assaltam Comigo está Jesus a me guiar E quando enfim Eu for ao lar eterno Eu for ao lar eterno Ainda ali Com Ele eu hei de andar Não ando só Jesus ao lado tenho E nele achei Amigo sem igual Amigo sem igual De tal amigo apoio e guião tenho Não ando só Pois Ele me é real De tal amigo apoio e guião tenho Não ando só Não ando só Pois Ele me é real Não ando só Está chegando a hora de partir Está chegando a hora de partir Prepara-te Ó igreja Pra subir Medita Sempre firme Em oração É tempo De real Consagração Jesus Em breve Vem dos céus Em glória Majestade E poder Medita Ó igreja De Jesus Que dia Glorioso Há de ser Em breve Em breve Os anjos Vão Anunciar Que Cristo Em grande glória Vai descer A igreja Triunfante Subirá E os E os Crentes Com Jesus Irão Viver Jesus Em breve Vem dos céus Em glória Que a majestade E a majestade E poder Medita Ó igreja De Jesus Que dia Glorioso Glorioso Há de ser Quando Estivermos Lá no céu Em 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 Morte Nunca Mais Se Falará O Gozo A Alegria E o Prazer Pra Sempre Com Jesus Iremos Ter Jesus Em Em breve Vem Dos Céus Em Glória Majestade E Poder Medita Ó igreja De Jesus Que dia Glorioso Há de ser Medita Ó igreja De Jesus Que dia Glorioso Há de ser Que dia Glorioso Há de ser Há de ser Há de ser Há de ser Em Todos os Momentos Força Encontro Em Lutas Ou Labor Pois De Deus Recebo Sempre Alento Que Razão Terei Eu Pra Temor Deus Deus Que é bom E Sábio E Compassivo Cada Dia Dá-me O que é melhor Uma dor E Logo Um Benitivo Luta Em Paz Eu Sinto Em Derredor Ele Ele O que é ou Nós nos Cada dia Deus está bem perto E conselhos dEle posso obter Segurança e auxílio em tempo certo Me concede pelo Seu poder Com carinho Deus protege e guia Qual zeloso vai os filhos seus Dar-te poder a cada dia É a certeza que Ele ofereceu Dar-te poder a cada dia É a certeza que Ele ofereceu Somos mais que vencer Somos mais que vencedores em Jesus Cantamos glória exaltando o Criador Fazendo conta que era nossa aquela cruz Hoje sou livre porque sou um vencedor Disse a Bíblia aos que amam a Deus Todas as coisas nos ajudaram a vencer Até mesmo as provas para os cristãos são benção Porque em Jesus se sentem mais que vencedores Mais que vencedores Somos em Jesus Mais que vencedores Somos pela cruz Ele é o nosso rei Senhor dos senhores Senhor dos senhores Somos em teu nome Mais que vencedores Somos mais que vencedores em Jesus Não há derrota para o Filho de Deus O Pai eterno como prova deste amor Mandou seu Filho para ser um vencedor Seu Santo Espírito nos enche de poder Para vencer Para vencer o impossível pela fé Já nada pode separar Já nada pode separar-nos deste amor Cantando alegre a canção do vencedor Mais que vencedores Somos em Jesus Mais que vencedores Somos pela cruz Ele é o nosso rei Ele é o nosso rei Senhor dos senhores Senhor dos senhores Somos em teu nome Mais que vencedores Ele é o nosso rei Ele é o nosso rei Senhor dos senhores Senhor dos senhores Somos em teu nome Mais que vencedores Se da vida as vagas Procelosas são Se com desalento julgas tudo vão Contas muitas pensões Dizias de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já fez Contas muitas pensões Conta quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las Todas de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já fez Tens acaso mágoas Triste é teu lidar É a cruz pesada É a cruz pesada Que tens de levar Contas muitas pensões Não duvidarás E em canção alegre Os dias passarás Contas muitas pensões Conta quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las Vem dizê-las Todas de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já fez Quando vires outros com seu ouro e bens Lembra que tesouros prometidos tens Nunca os bens da terra poderão comprar A mansão celeste A mansão celeste A mansão celeste em que vais habitar Conta quantas pensões Conta quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las Todas de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já fez Conta quantas pensões Conta quantas pensões Conta quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las Todas de uma vez As de ver surpreso Quanto Deus já fez Divina show Quanto Deus já fez A mansão celeste Conta quantas pensões Conta quantas pensões Conta quantas pensões Após pensões Quanto Deus já fez Música Confio em Deus aonde quer que vá Na terra firme ou sobre o irado mar E seja pois aonde for Confio em Deus em seu excelso amor Confio em Deus eu sei que me amará E pela sua mão me guiará E seja pois aonde for Confio em Deus em seu excelso amor A linda flor Recebe o seu cuidar Ele guia as águias no espaço ar Se ele assim Cuidar de mim Confio em Deus em seu excelso amor Música Por vales ou deserto abrazador Com ele irei sem nenhum temor E pela mão E pela mão Conduzirá Confio em Deus em seu excelso amor Confio em Deus em seu excelso amor Confio em Deus eu sei que me amará E pela sua mão me guiará E seja pois aonde for Confio em Deus em seu excelso amor 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 Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer, sei que irás me guiar, sempre me susterás. Com Tua graça e amor, Tu me cercas Senhor, e se tudo faltar, isso me lembrará, nada tenho aqui, mas eu tenho a Ti, Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou, de Tua graça e amor, Tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho em fim, pois eu tenho a Ti. Sou imerecedor, de tão grande amor, de Tua graça, meu Deus, bem maior que erros meus, Puro eu quero ser, mas te imploro poder, para Ti ser leal, neste mundo tão mau, e se nada faltar, me ajuda a lembrar, tudo que tenho aqui, foi me dado por Ti, Tu me susterás, nada de faltar, dependente sou, de Tua graça e amor, Tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho em fim, pois eu tenho a Ti, Tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho em fim, pois eu tenho a Ti. Eu tenho a Ti, Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também, Nas horas incertas, é meu conselheiro, é meu conselheiro, fiel companheiro, Que afeto me tem, que afeto me tem, o mundo não vê, no amor sua luz, não ouvi nem crer, Na história da cruz, mas eu o contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, Seu nome é Jesus. Há muitos que trocam, a sua amizade, por luxo, vaidade, Mas quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde, em seus corações, O mundo não vê, no amor sua luz, não ouvi nem crer, na história da cruz, Mas eu o contemplo, regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Amém. 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 Por sua cruz, por sua cruz Em sua própria carne a lei travou A nossa culpa, morte e dor tomou A cólera dos céus Cristo aplacou Por sua cruz, por sua cruz Foi pela sua cruz que Ele o véu rasgou Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou Não há separação, não mais condenação Aproximados somos pela cruz Foi pela sua cruz que nos reconciliou Foi pela sua cruz que a ira aplacou Seu sangue foi capaz De nos trazer a paz Reconciliados somos por sua cruz Reconciliados somos por sua cruz De toda tribo, povo e nação O sangue de Jesus nos torna irmãos Vivemos num só corpo e comunhão Por sua cruz, por sua cruz Por sua cruz, por sua cruz Alicerçados somos nessa cruz A pedra angular sim é Jesus Em vida santa e reta nos conduz Por sua cruz, por sua cruz Por sua cruz, foi pela sua cruz Que Ele o véu rasgou Foi pela sua cruz Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou Não há separação, não mais condenação Aproximados somos por sua cruz Foi pela sua cruz que nos reconciliou Foi pela sua cruz Foi pela sua cruz que a ira aplacou Seu sangue foi capaz De nos trazer a paz Reconciliados somos por sua cruz Reconciliados somos por sua cruz Música Há uma luta em Teu viver Que causa tanta dor Tens pensado em desistir Sem forças pra vencer Mas pra que desesperar Basta apenas confiar Com seus braços de amor Jesus fará de ti Mais que vencedor Se a vida Te trouxer Tristezas e pesar Confie no Senhor Jesus vai Te amparar Sua paz Ele dará E a calma reinará Com seu imenso amor Jesus fará de ti Mais que vencedor E a calma reinará Com seu imenso amor E a calma reinará E a calma reinará Já não tenho mais temor Olhando pra Jesus Quando vem a escuridão Eu vejo Eu vejo Sua luz Grande preço Grande preço Ele pagou Ao sofrer Intensa dor Ao sofrer Intensa dor Se a vida Se a vida Te trouxer Se a vida Te trouxer Tristezas e pesar Confie no Senhor Confie no Senhor Confie no Senhor Vai Te amparar Sua paz Ele dará Sua paz Ele dará E a calma reinará E a calma reinará Com seu imenso amor Jesus fará de ti Mais que vencedor Com seu imenso amor Com seu imenso amor Com seu imenso amor Jesus fará de ti Com seu imenso amor Mais que vencedor Mais que vencedor Com seu imenso amor 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 Cristo bom Mestre Choro a Teus pés Só, só pecado Dá-me perdão Com seu imenso amor Quero seguir-te Quero te amar Quero te amar Mas sou tão fraco Dá-me tua mão Com seu imenso amor Sei, não mereço Que tu venhas a mim Basta um olhar Somente um olhar, Senhor Com seu imenso amor E toda nuvem A de passar E a tua sombra Vou descansar E a tua sombra Pode, ó mundo Me condenar Contigo, ó Mestre Livre serei E ainda que a dor Me faça chorar Em meio ao tranto Te louvarei Sei, não mereço Que tu venhas a mim Basta um olhar Somente um olhar, Senhor E a tua sombra Vou descansar E a tua sombra E a tua sombra Vou descansar Vou descansar Vou descansar Amém.